Destaque para o setor de negócios é o Neo Feed na Pan com Carlos Sambrana. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. A BRF, uma das maiores produtoras de proteína animal do mundo, anunciou que vai investir numa linha de proteína vegetal, de produtos de proteína vegetal a partir de 2020, incluindo aí o famoso hambúrguer vegano, que virou uma febre ao redor do mundo entre as principais empresas de alimentação. Por aqui, suas concorrentes estão na frente. A Marfrig, por exemplo, tem um hambúrguer vegano que hoje é vendido, inclusive, na rede de fast food Burger King. A JBS tem, sobre a marca Seara, também uma versão de hambúrguer vegano. Mas o maior expoente desse movimento é uma empresa chamada Beyond Meat, uma empresa americana que abriu capital em maio desse ano, valendo um bilhão e meio de dólares. Ontem, na Bolsa americana, ela era avaliada em 4,7 bilhões de dólares. Nos Estados Unidos, isso tem virado uma febre. A Tyson Foods, outra gigante do setor de alimentação, é investidora de uma startup chamada New Wave Foods. O que ela faz? Ela faz camarão de laboratório, um camarão de proteína vegetal à base de soja, de alga, que simula um camarão de verdade. E depois desse produto, vai lançar também lagosta vegetal. Todas essas empresas estão de olho, obviamente, num mercado bilionário. Estima-se que esse mercado seja de 50 bilhões de dólares. E aqui no Brasil, as empresas também estão de olho num exército de consumidores cada vez maior. Estima-se que no país, os veganos já sejam 30 milhões de pessoas. Então, não é um número nada desprezível. As empresas têm que investir mesmo para capturar essas pessoas e também quem consome proteína animal, mas quer algo mais saudável. Bom, pessoal, é isso aí e até amanhã com o Neo Feed na Pan.